Nós vamos conhecer agora a história do Cláudio e o milagre que aconteceu quando ele tinha ainda 3 anos de idade. Eu já andava, falava, fazia de tudo e aconteceu uma epidemia de febre tifo na região e a partir daí eu fui acometido com a doença e perdi fala, andar, perdi tudo. Na época era muito difícil a medicação, médicos só a 40 ou 50 quilômetros, mas assim mesmo meus pais com sacrifício levou várias vezes ao médico e até o ponto de o médico desistir e falar, não tem mais jeito, leve para morrer em casa. E minha mãe no desespero, não tendo mais nada o que fazer, agilou-se no chão e pediu a misericórdia de Nossa Senhora que ela intercedesse para que eu tivesse uma cura. Não tinha outra alternativa. Então, naquela ocasião, passado alguns dias, apareceu um cavaleiro em casa, bateu palma, ela saiu e ele perguntou se ali existia um garoto que estava com problema de saúde. Ela falou, é aqui mesmo. Ele prontamente entregou dois frascos de remédio. E ela pegou os remédios com tanta coisa e virou, quando ela voltou, não enxergou mais ninguém. Quando ela pediu para Nossa Senhora, ela pediu com muita fé. E isso daí que é o importante. E ela foi atendida. E a partir daí ela começou a dar a medicação. E essa medicação realmente me fez ser o que eu sou hoje. Ali ele voltou, ele teve que voltar, aprender a comer, a andar. Ele começou engatinhando. E aprender a falar tudo novamente. A gente tem que agradecer porque ele não ficou com sequela nenhuma. Ele sempre foi o número um em matemática. Professor de matemática. Então, ele, né? Isso que é o mais importante. E a minha mãe, naquela época, quando ela fez a promessa, ela disse à Nossa Senhora, eu vou colocar uma túnica nele e vou de casa em casa pedindo dinheiro para que eu faça. Vou celebrar uma missa e todo esse dinheiro vai ser colocado na missa. E foi feito. Com o passar do tempo, hoje, fiz curso de matemática, fiz engenharia civil. Não tem nenhum problema, eu raciocinei muito rápido. Não tem dúvida nenhuma. Foi um grande milagre. Não só no momento, mas em toda a minha vida. Boa noite.